Olá, comunidade de Santa Maria. Nós, como parlamentar desta casa, queremos, nesse momento, desejar a toda a sociedade muita paz, harmonia, união familiar, principalmente, como base da nossa sociedade e que o próximo ano nos traga muitas energias positivas e que possamos acreditar no Pai Maior, que é Deus, que nos mostra o caminho, a verdade e a luz. Se nós tivermos fé e esperança, nós vamos construir uma Santa Maria melhor. Então, feliz Natal, próspero ano novo e, mais uma vez, Cristo no nosso coração.